Sequência, beleza? Seis, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, sempre com a direita para o lado, cinco, seis, sete, oito, dançou, Bruna, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Bruna, direita, direita, um, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dançou, Lela, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, para trás, direita, um, dois, três, quatro, caminha, cinco, seis, sete, oito, um, e dois, e três, quatro, cinco, seis, sete, e direita, um, dois, três, quatro, andou, Ela, seis, ele era oito Tá bom?